Música Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, cá estou eu outro dia pra gravar a intro da segunda parte do Encontro de Mágicos lá na Expo Magic aqui em São Paulo Mas se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo aqui do canal, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar em gostei pra não perder mais nenhum vídeo Pois quando você curte um vídeo, você recebe notificação quando tem vídeo novo Então curta o vídeo pra me ajudar, certo? E o canal de todo mundo vai estar aqui embaixo na descrição, todo mundo que apareceu nesse vídeo E o Instagram do Damien também, porque ele não tem canal, então segue ele lá pra dar uma força E agora sim, sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo de hoje Música Você vai fazer o seguinte, eu tiro uma carta daqui Isso Decorou? Põe aqui em cima Eu vou deixá-la destacada assim Você tira uma Decora bem Põe aqui em cima Deixá-la destacada aqui Você tira uma Decora bem Fica 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 A mágica, elas estão separadas É a mágica de achar as três cartas juntas Três cartas juntas Olha só Incrível O que eu vou fazer? Eu vou passando as cartas assim, ó Em algum momento vocês vão ver a carta de vocês E quando elas aparecerem, elas vão aparecer todas juntas Então fique esperto Fica olhando pra cá Elas vão aparecer todas juntas Ai meu Deus Talvez só se confunda, só porque às vezes elas se parecem Então vamos ter que prestar bem atenção Não? Não? Tudo bem Mais uma vez Ai meu Deus Tô com medo Tô com medo Eu vou ficar muito feliz porque quando elas aparecerem, elas vão aparecer as três juntas E aí vocês vão poder me aplaudir porque vai ser foda, entendeu? As três juntas A última vez Tem três cartas aqui Ai meu Deus Qual que foi a sua? As de copas Tem mais de copas aqui Qual que foi a sua? Sete Sete, tem um sete Um ano Pensa no botão É importante que essa carta tenha um barato Não falta, por exemplo, uma carta do meu dorso E a gente vai usar os bolinhos Mas que cartas é da vez em copas? Quantos cartas? Podia ser dolegalho 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 Oito cartas Oito cartas Não quer mudar? Ótimo A gente vai fazer o seguinte Você tem que falar em qualquer uma dessas cartas Aí você pega um dos corinhas E eu vou passando aqui E eu vou passando aqui Ir ela para cima Pode passar Pode passar E o outro se volta mais para baixo Assim, bem instante Então vai de praça É que os dois estão bem longe Um mais em cima Um mais em cima Um mais embaixo E a ideia é assim Que você precisa prestar bastante atenção Na distância Eles realmente estão muito de novo E isso vai fazer tudo sentido já já A gente vai fazer o seguinte, a gente vai só deixar o baralhete, não, a existência, imagina que a existência entre os colímpicos é isso, seja o tipo de coisa, apertar uma curva, por algum motivo, o local foi para abordar essa pergunta, se for muito para o outro, se aproxima, mas para o tipo de baralhete, a gente consegue ver que um colímpico é o outro colímpico, certo? A sua carta provavelmente é uma dessas, então, a sua carta pode ser uma dessas, três, quatro, sete, sete, nove, 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 A gente vai jogar o jogo da velha, certo? Jogar o jogo da velha? Eu começo porque eu sou ruim. Tá. Vai lá, só eu. Não, sério. Não, sério. Ai, sim, vai. Deixa eu segurar, pode ficar aí. Essa é boa mesmo, né? Essa é ótima. Deu nega, né? Velha, né? Pega seu celular. Põe no Instagram. Acha eu. Eu achei uma foto esse dia que eu tava brincando. Eu era criança. O mágico dele. Procurei. Uma foto que eu tô de criança. Aqui, ó. E eu tô brincando com giz. Vê. Cadê? É assim, é assim. Caralho. Caralho. Bem legal, hein? Caralho. Olha isso. Essa parte dele. Não, vem a nossa. Isso. Não, não. Puxa uma carta daqui pra gente juntar como pirão. Pronto. Puxa uma carta aleatória. Puxa uma carta aleatória. Puxa uma carta aleatória. Eu forcei você a puxar essa carta. Porque, olha só, a gente vai soletrar o valor do 9. Aí a gente chega uma carta. Chegamos numa carne Tá Vem em você Quem que buscou essa carne? Pra você Embaralhou, cortou, embaralhou Só você decora, só você sai sua carne Pela primeira vez Sem mentir Qual foi a carne que você decorou Sem tirar do baralho Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Tá aqui Tem uma carta aqui separada Era uma previsão Não pode ser Não, não, não Era só a posição E o Nike da carta Que eles são Pra chegar Copas 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Nézima carta Eu tenho um perfil que é só de previsão Eu quero que você procure aí Chama Pense Numa Previsão Pense Numa Previsão